Pó tirou na pequena área, quase foi gol contra a sobra, vai entrando, gol contra... Gol! Pegou firme e buscou o canto e a bola foi pra fora. Tá vendo o Roger Carvalho e a bola recuada pro goleiro, vai sair um gol contra, espetacular! Gol! Do Atlético! E que golaço contra do Juninho! Pra festa do torcedor com o Atlético em todo o Brasil! O apoio do Sobral, mais à frente o Galhardo, no meio do Berlisson, rolou! Gol! O do Ceará! Sai pra comemorar o Thiago Galhardo! A bola pra trás, mal recuada, a Johnny Gonçalves, ela desviou! Gol! O Fluminense abre o placar no Maracanã! Chupou a bola, olha o time do Vasco chegando com perigo, bola fechada e o gol contra! De Mike! Gol! O Vasco da Gama! Vem o Pedro carregando o Fluminense, chega com perigo, a bola pro meio, pro Ganso! Gol! Do Fluminense! A bola já ia escapando do Ganso! O Fluminense no contra-ataque, chega ao segundo... Mais pro Ribamar, pro Rossi, que levantou a bola fechada, toca pra dentro, vai entrando! Tá viva a bola, batida, prensada! Gol! O do Vasco! Na bola erguida, na... A confiança é muito grande, né? Muito grande do Rafinha, com o goleiro, a bola viva! Gol! Gol! Na esquerda, tentou o cruzamento, Felipe Luiz contra... Gol! 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 Do Galo! Gol! 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 Gol!